E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos reagir ao clipe de Ruego, do DJ Snake, Sim Paul e Anitta. Então vamos lá reagir. Lembrando, eu não coloco a música por causa dos direitos doutorais, mas eu reajo ao clipe, vou mostrando pra vocês, dão seus comentários o que você achou e comenta também o que vocês gostariam que eu reagisse. E depois vamos lá dar o crédito, óbvio. Então... E eu tô ruim de gripe. E começo, ó. Ai, que linda. Gente, que linda que ela tá. Olha. Mano, maravilhosa ela tá. Muito linda. Essa parte eu adorei também. Gente, uma produção é uma produção, né? Uma direção, na verdade. Mano, e essa make que ela tá meio euforia, só com umas pedrinhas, assim, umas coisas bem... Tá linda. Olha essa parte, mano. Esse cabelo das dançarinas pegando fogo. Mano, que foda, né? Gente, e essa letra dessa música também é só a baixaria, né? É a putaria. Mano, adorei. A correção de cor, a direção, os cortes. Muito maravilhoso. Mano, maravilhoso. Muito legal. Perfeito. Esse, eu acho que vai ser um clipe que vai chegar em um milhão. Eu acho. Pela estrutura. Eu acho que sim. Mano, olha que linda. Mano, ela de cabelo longa é maravilhoso. E ela de cabelo preso no começo, tava linda também. Mano, perfeito esse clipe. Perfeito, perfeito. Mano, perfeito. Mano, perfeito. Olha aqui. Mano, maravilhoso. O clipe deu um up melhor, assim, na música. Eu curti muito. Achei muito da hora. Muito foda. A direção incrível. Os cortes incríveis. Correção de cor. É, puxando por orange and teal. Que é aquele verde puxando por laranja. Sei lá. Fizeram uma correção muito boa. Eu adorei. Achei incrível. Então é isso. Comenta aqui embaixo o que você achou do clipe. Acho que superou muitas expectativas. E é isso. Deixa o seu like, comenta aqui. Se inscreve no canal. E até mais.